Ria de novo do que estava rindo Perdão mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas Ria de novo do que estava rindo Ria de novo do que estava rindo Ria de novo do que estava rindo Ria de novo Ria de novo do que estava rindo Ria de novo do que estava rindo Ria de novo do que estava rindo Perdão mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas Ria de novo do que estava rindo Ria de novo do que estava rindo Ria de novo do que estava rindo Ria de novo do que estava relativamente Ria de novo do que estava rindo Ria de novo do que estavaà rindo Amém.